O sol voltou a brilhar, é trabalho por todo lugar No horizonte um mar, de sonhos pra se viver O caminho está aberto, com o Paul Artung é certo Nosso destino é crescer Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada, juntos vamos mais Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada, juntos vamos mais A casa é de todos, vamos chegar lá Trabalhar e confiar, com o Paul Artung seguir Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada, juntos vamos mais Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada, juntos vamos mais O sol voltou a brilhar, é trabalho por todo lugar No horizonte um mar, de sonhos pra se viver O caminho está aberto, com o Paul Artung é certo Nosso destino é crescer Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada, juntos vamos mais Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada, juntos vamos mais